Ah, papai, sai na minha frente, dona, tubarão, 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 o tubarão vai pegar o cachorro, papai, para com isso, não, 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 não pega o cachorro, tubarão, não pega o cachorro, cuidado, tubarão, nossa, a mulher Hulk vai ser marmita de tubarão, filho. Por que que o senhor estava beijando ela? Porque ela me agarrou e me beijou, você não viu que depois eu empurrei ela para ela não fazer mais aquilo? É, eu vi, papai, eu vi que ela agora vai ser comida para o tubarão, não é para beijar o meu pai, vai virar comida de tubarão, toma. Não, pronto, vai virar comida de tubarão, eu não gosto dessas brincadeiras não, papai. Filho, mas eu, eu estou muito triste que o cachorro morre. A gente vai ter que pegar o corpo do caramelo. Caramelo! Papai, a gente vai ter que dar um enteldeciente para o caramelo, vamos levar ele a fazer tudo que ele gostar. Caramelo! Eu te amo, cachorrinho! Vem aqui, caramelo, não falo do bebê. Calma, papai, é só um cachorro. It's been a long way without you, my friend. Tem ele no colo, papai. And they'll tell you all about it. I'm up to you, I'm up to you, I'm up to you. Caramelo! It's been a long way. O caramelo molinho! Where we begin? Ai, meu Deus do céu, meu cachorrinho! Por todos os momentos, eu vou lá do meu cachorrinho. Agora dane-se, vamos embora. Olha só, filho. Papai, eu vou levar o caramelo. Mas e os tubarões? A gente tem que passar por cima deles com um trator. Nossa, papai, que ideia genial. O caramelo foi para o inferno. Ó, vamos passar, a gente tem que encontrar o trator. Aonde que tem um trator? Já sei. A gente vai ter que dar a notícia que o caramelo morreu para o dono dele. A gente pode ir na casa do dono do caramelo, que é um tratorzista. Sabe o que é tratorzista? Papai, é um cara que tira esse trato. Não, filho. É uma pessoa que tem tratores. Ah, então a gente pode ir no tratorzista. Falando em tratorzista, papai, eu comprei uma massa de tomate ontem com um nome bem peculiar. Qual? Sabe qual que é a marca? Só fruta. Só fruta mesmo. Papai, eu falei, eu acho que é bom. Fruta? Fruta. É, só qual que é fanta. E aí, galera? Comenta aí qual que é a sua fruta favorita. Cadê o banheiro dos não binários? Ha, 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 ha. O que é isso? Olha só, filho. Estamos chegando aqui na casa do tratorzista, dono do caramelo. Ele vai chorar muito, porque ele vai estar muito triste com a amostra do cachorro dele. E a gente vai poder roubar o trator dele escondido. Yeah, essa aventura vai ser super duper. Super duper, duper, duper. Super duper, ruper, ruper. Yeah. Ruper. Where are you? Europa brasileira. Entra aqui. Europa brasileira. Super duper. Agora eu tô querendo fazer uma aventura super duper. E eu tô querendo achar a porcaria do tratorzista que não tá brotando. Filha da... Cadê o filho? Papai, olha essa porra que eu vou lavar com água sanitária. Desculpa, filho. Papai não falou o final da frase. É? Filha da... Que valentiação. Aonde que tá, filho? Aí a casa dele ali, ó. Perto do barco. Tá vendo o barco? Ali é um navio pirata, papai. Ah, aqui. Ele esconde o tesouro. A gente vai ter que pegar o trator no mar, então. Será, papai, que é um sinal? Psss, psss. Como que a gente encontra o... 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 Filho, ele fez churrasco recentemente nessa churrasqueira a bafo. Deve ter amassado uma costelinha. Papai, papai. Papai, olha em cima da casa. Não, filho, você tem um... Em cima da casa tem um cara de cueca. É ele, papai. O dono do caramelo. Não faça isso. E agora, filho? Como é que eu vou dar uma lição de moral nele? Não, não, não. Pera aí. Calma aí. Você tá assistindo o vídeo até aqui. Ainda não deixou o like? E nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu. Você não sabe o que tá perdendo. Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco. Fala, senhor. Olha só. Ele te viu. Ele tá bolado. Não tem problema. Não tem problema de me ver. Eu tenho que falar com ele. Cara, olha só. Eu tenho que te dar uma notícia muito triste. Tira a máscara. O seu amiguinho cachorro caramelo morreu. Ih... Não entendeu. Foi a nada, papai. O cachorro caramelo morreu. O cachorro morreu. O cachorro morreu. Meu Deus. Ele tá muito chato, papai. Tá, olha só. Deixa esse tratorzista aí. Vamos procurar o trator dele, seu otário. Eu dei um choque nele. Yes. Vamos procurar o trator, papai. Onde será que a gente vai arrumar esse trator? Aqui dentro dessa cabine, filho. Será? Não tá no mar? Não, papai. Esse cara é um cara do barco. Deve estar no cais. Tá trancado, filho. Tá fazendo barulho de trancado. Vamos fazer o seguinte, então. Bora pegar um barco e vamos tentar achar o tesouro, que é o trator. Sim, papai. Yes. Que aventura épica. Pessoal, vai deixando o seu joinha, tá bom? Vamos lá, bebê aranha. A gente vai conseguir encontrar esse trator. Super dupe. Dupe dupe. Yeah. Vamos embora, filho. A gente não tá achando. A gente tá procurando a mata e põe um trator e não acha. Será que ele tá aqui nessa ilha? Terra vista. Terra vista. Papai, essa aventura é super dupe. Super dupe. Super dupe. Olha, filho. Um monte de veículos e no meio deles tem um trator. Papai, temos que tomar cuidado pra não ter nenhum guarda. Tem não, filho. Entra aí. Não tem? Não cabe, papai. Pera aí. Eu vou me atacar. Pera aí. Nossa, que incrível esse trator, filho. Não, calma que eu tenho... Ah, não. Ah, quase que você passou por aqui. Com esse trator eu posso levar outros tratores pra outros lugares, filho. Você é demais, papai. Me espera agora. Não, ataca aí. Então espera pra eu subir. Filho, parece que meu trator tá fumaçando. Claro, não tem nem o estima dele. Espera aí. Filho da mãe. Vem, filho. Agora eu vou te esperar. Vem cá. Eu tô ansioso, filho, pra gente poder usar essas garras aqui, ó. E pegar os tubarões daquele mar e me vingar de uma vez por todas porque eles mataram um caramelinho. Ai, meu Deus. Filho, eu achei que tu já tava atacado, filho. Sobe logo. Cola esse teu pé no meu trator e vambora. Você é muito acelerado, papai. Não deu tempo. Atacou agora? Entrou no meu... Tô, papai. Tô colado, tô colado. Uhul. Vamos lá, papai. Você tá querendo... Você tá pra espica, filho. Tá voando aí, pulando aí. Ai. Ah, eu tô pulando em cima do carro. Pra mim tá normalzinho, papai. Não, tá lindo. Agora vamos fazer o seguinte. A gente vai ter que ir chegar lá, mas essa porcaria é muito lenta, filho. É, papai. Então tem que ir com calma. Vamos chegar lá à noite. Tu marca lá? É na praia, né? É, papai, consegue voando. Eu não lembro onde é. Nossa, quase que caiu no mar. Ali, ali na frente. Ali na frente, ali, ó. Ai, filho. Ali, 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 ó. Já tem uma campanha da moda. Só tem o pai e a mãe da Vivo. Mete o trator neles, papai. Toma essa, safado. Filho, que herói. A gente tem que levar ele pra terra, filho, ó. Ele vai morrer, ó. Botou dois na terra. Olha, tem um lá vivo, lá. Já era, filhão. Esse aqui já foi, papai. Tem outro ali, ó. Acertei. Yeah. Yes. Tá vivo, tá vivo. É, filha da mãe. Ah! Uou! Uou! Esse trator é irado, filho! Uou! Ele sufa! Lembrou? Hã? Caramelo. 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 Nada disso. A gente tá se vingando, mas nada disso vai trazer o caramelo de volta. Por favor, pessoal, todos nos comentários. Caramelo. 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 Pessoal, até a próxima brincadeira. Tchau!